Ei, Didier, tem paquete na terra com caixão Eu gostei assim, amostradinho Ih, vou fazer logo sua paça Vai sentar, tá, Luciana Vai sentar, Luciana Eu gostei assim, amostradinho Vamos que vamos, hein? Alô, Didier Vou fazer logo sua paça É, toma, toma É, toma, toma É, toma, toma Eu gostei assim, amostradinho É, toma, toma É, toma, toma É, toma, toma Vem foder Vem, vem Amostradinho Vem, vem Vem foder Vem, vem Amostradinho Eu gostei assim Eu gostei assim Ai, Didier Eu gostei assim Eu gostei assim Eu gostei assim Vamos, vem Vamos, vem Vamos, vem Amostradinho Solta o pontinho da nostalgia pra elas Vai sentar, Luciana Vai sentar, Luciana Vai sentar, Luciana Eu gostei assim Amostradinho Amostradinho Foi, Didier Oficial Vou fazer logo sua paça Vai, toma, toma Retoma, toma Rússia Retoma, toma Rússia Retoma, toma Rússia Amostradinho Retoma, toma Pute Retoma, toma Rússia Retoma, toma Rússia Retoma, toma Rússia Vem foder Vem, vem Amostradinho Vem, vem Amostradinho Eu gostei assim E o Gordão É, eu gostei Vamo que vamo hein, a noite de real! Solta o pontinho da nostalgia pra elas!